E aí galerinha, beleza? Aqui é o Castela E tô trazendo mais um vídeo pro canal aí, dessa vez é um mês de gravação, né galera? É, sabendo que jogamos DZ aí E somos do grupo Kiz, né? Infelizmente muitos dos teus aí não puderam jogar durante esse mês aí No começo eu tava... Tinha uns dois do grupo jogando aí E depois se atarefaram E só ficou eu e o Jack mesmo, né? Então ficamos um mês aí de gravação E olha aqui com satisfação, galera Eu mostro a vocês quanto foi que deu aí, ó 300GB só de vídeo Tô abrindo aqui Olha só DZ1 até o 14 aqui, ó Então é com grande satisfação, né? Por agradar vocês O trabalho não é nada, né? Então vamos lá Vamos acompanhar aí Essa nossa aventura aí durante o mês Valeu O esforço foi grande Mas pra agradar vocês Nossa satisfação é maior Falou E agora? O cara tava ali pra cima O cara tava ali pra cima, ó Atirando, ó Não sei se ele tava ali Uma daquelas casas ali Vamos arrodear Vamos arrodear por aqui Vamos O que eu fiz? Tô vendo você aí agachado, cara O que é que você tá fazendo aí? Eu tava fazendo alguma coisa Não sei o que eu não falei E aí, galerinha Estamos de volta aqui No Desistão de Alôni Fazendo mais um gameplay pro canal Uhul Onde é que foda o Tacone É na área Tacone saiu Então, nós foi Fazer alguma coisa Tomar sorvete Olha lá O tiro veio da linha, velho De lá de cima Vê se tu consegue enxergar daqui, ó Vamos Daqui, ó Capaz Enxergar ele perto Enxergar ele Aí Você já não conseguiu enxergar Foi, ó Vê se você consegue ver Algum negro Da escasa ali Aquela escasa ali em cima Com a escope Hum, não dá pra ver nada Bom, vamos ter que avançar, né Vamos lá Tô sem escope, cara Aí não dá pra enxergar Não é que é me prestar Essa escope não, Jack Eu só consigo enxergar Com escope Cadê você? Isso mesmo? Aqui na Essa árvore de cima Ok E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O infeliz tava bugando na parede, cara. Ah, todo mundo faz isso hoje em dia. Só a gente que é bom. Que lado que ele tava? Do lado esquerdo. Cadê você? Tô aqui em cima. Ok, fica de olho aí, ó. Na porta aqui, que eu acho que eu tenho um... Eu acho que eu tenho uma morfina. Não tem uma morfina, velho. Eu acho que nem eu não tenho. Entra no meio daqueles... Esses frenos aí que tem na montanha, fica bugado pra dentro. É, o cara pode entrar no freno. Quem tirou? Toma, miserável. Peguei ele. Peguei, matei. Toma, infeliz. Tem mais? Que é castela, rapaz. Se atrapalhou, infeliz. Tem mais um? Cara, eu queria ter gravado ontem, matando os quatro gringos. Foi muito maneiro, cara. Tem mais? Parece que só tem ele. Vou dar pra confirmar. Vou dar mais um na sua cabeça, mané. Só pra confirmar se você morreu mesmo. Quem tá atirando? Eu. 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 Porra, parece que aqui do meu lado, velho. Tô meio de susto agora aqui. Soltou fumaça da boca do caguinho. Acho que é gatinho. Jogar no castelo é uma comédia. Aqui é o castelo, mano. Vou ver se esse mané tem... Põe uma morfina aqui pra mim. O mané parece que nem morreu ainda, mano. Vai tomar mais um no corpo. Cara, castelo exterminador do futuro. Agora sim, ele morreu. Tome-o. Opa, olha aí que ele trouxe pra mim. Que? Minha morfininha, bonitinha. Caga aí, vamos sair daqui daqui. Eu tô meio exposto aqui. Ah, velho. Eu adivinho o que aconteceu. A morfina tava na calça. Que? E eu arruinei a morfina. Matou no mesmo assim. Mas usa a mesma assim. Não tá tomando, tá dizendo que tá estragada. Ah, tá ruim nele mesmo? Ruim nele? É. Ih, não deu nem como usar ruim nele. E ó. Parece que não tem nenhum canto aqui. Sim. Hum. O que é isso? O que é isso? pra cima me parece limpo olha lá na casa lá onde bebe água só olhando só com o zoom aqui que eu tô sem o alunado os negros estão tudo dentro das casas Aquele que me valeu mesmo, ele tava bugando na parede ali no celeiro. Eu tava vindo lá e ele já tava me vendo longe. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Estou em frente, estou no portão em frente Estou entrando Tem uma mochila verde aqui dentro Embaixo está limpo E em cima está limpo Carta está dentro da torre de controle Você pode ouvir alguma coisa? Está rolando A casinha de lute à esquerda está... Tem um cara na frente do hangar Aonde? Lá, lá No último hangar aqui No bombeiro Ah, estou vendo, estou vendo Está de machado Está de machado Vou deitar Vou deitar Deitei Vem aqui na cama A gente vai render ele Ele entrou? Entrou Como, cara? Ele passou na frente daquele zumbi O zumbi não correu para ele Pois é Onde é que tu foi? Estou quase do lado da torre aqui, cara Da torre de controle Estou deitado O cara está olhando para cá Está não Ah, fechou a porta Fechou Ah, não era, velho Pode ser alguém Outro alguém que viu a gente E falou para ele, hein Vou ficar ligado Fica ligado aí Para ver se ele não vai sair por trás Estou eliminando este zumbi aqui Cadê você? Estou aqui no meio da pista aqui Na grama O cara está Está na torre ali Do bombeiro Está bem embaixo Vou avançar Entra lá e dá um balaço Downcover Estou avançando por trás Foi Eu vou correr até aí na torre de controle Olha, o cara subiu Está subindo Estou aqui na parte de baixo Vou mandar ele se render Se render Dá um tiro mesmo Estou aqui na parte de baixo Estou aqui na parte de dentro já Só estou esperando ele descer Está, ele está parado ali No segundo andar Mais ou menos Vai subir para o último andar Subiu Vê se ele vai descer, hein Vou mandar ele se render, hein Na hora você corre para cá E dá um cover Está descendo Não é Não rende nada, cara Vou mandar ele dropar as coisas dele Não vou poder falar agora, não Até eu mandar ele se render Que eu estou no direct Para ele não voltar Acho que percebeu Que tem alguém aí embaixo Ué Acho que o cara deu uma morte Não, está ali Aê, velho Você está cercado Sem renda Bora Isso Sem renda Me siga Desça devagarzinho Nem pense em puxar nada, viu Bora Desça Desça as escadas, vá Nem Ele está descendo Ele está descendo Ele está descendo Vai, pode descer Desça Desça Mais Desça tudo Fala para ele vir aqui na torre de controle Vai lá na torre de controle Ele está indo para aí já Torre de controle, amigo Você não quer morrer nessa altura do campeonato, né Vai Vai lá Corra para a torre de controle Sabe o que está falando aqui, né O castelo E aí, cara Beleza Bora, bora Corre, mano Pode ir falando Se estiver com mais alguém Pode ir falando aí, viu Vai aparecer no vídeo, hein, pai Sim Pode subir Sobe a torre Você tem o que para a gente Fica aqui embaixo Não suba Fica aqui embaixo Não, desça 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 Isso Dropa tudo aí Sua mochila Drop tudo Não, vê só se tem alguma coisa que interessa para nós Se não a gente quer Espera aí, Jack Que eu vou olhar o que é que ele tem Fica de olho nele aí Ele tem um Korg Só quero só comida Você vai dar sorte, viu Porque eu não vou te matar Estou bonzinho hoje Pode pegar suas coisas e vai embora, vai Porque a minha vontade mesmo é quebrar suas pernas e deixar você se arrastando aí até morrer Vambora, vambora Para não dizer que eu sou ruim Ele está cheio de munição de 22 aqui Não é Olha aqui Acho que é da Ah não, é da É da SKS Vai aparecer no vídeo lá, é mano? Tem mais alguém com você aí? Não Eu não vi ele falando não Ele mexeu com a cabeça, velho Tem, não Ele disse que tem, velho Ele olhou para ele Ele fez assim, ó Ah não Disse agora que não Vai lá, velho Aqui é o Jack foda É o Kieus Castela e Kieus E Kieus E Kieus E Kieus E Kieus E Kieus Jack, viu Vê lá meus vídeos depois, mano Para tu ver a gente te liberando Kieus Castela Games Vai lá Vai 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 Corre Se os caras Soubessem aproveitar do jogo, né Explorasse o mapa Mas não Preferem ficar cinco negros dentro de uma casa Bugando em parede Matando os respawns Achando bonito Bom, galera Estamos aqui Voltando para o efeito de novo Vamos entrar lá no fundo Essa game play vai ser longa Vai ser a game play mais longa do canal É essa aqui Desista, Andalona Bom, galera Não tem ninguém A gente quer se bater com esse clã águia aqui A gente vai pegar ali o morro Olha o servidor, velho Lacrado Espera aí Se tiver sniper A gente já confronta com eles aí cima, tá ligado Aham Mas, se tiver sniper E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pela direita aqui. Vamos pela direita aqui. Vamos pela direita aqui. Vamos lá. Vamos pela direita. 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 Tem total visão aí da Casa Verde? Tô aqui do ladinho É o Victor Vindo aí pra lá Fantira isso ou o quê? Nove, tio Tem um barilho bem baixinho Eu abri a porta principal da Casa Verde Mas não entrei ainda Esse cara ficou com medo e trocou de cérebro Essa porta daqui de Tarno abre, cara? Será? Conseguiu ver se tinha alguém dentro? Eu não vou entrar sem, né, cara? Ainda mais que eu sinto a dois quilômetros de distância aí Acho que os caras não voltaram, hein? Não, não, se já podemos ter visto alguma coisa Só vou acreditar depois que eu olhar tudo aqui, cara Será que eles não estão indo pra aquele lado de cidade que nós estávamos, hein? Não fizeram a volta É, aqui dentro da Casa Verde ele não está Volta aí então, vamos continuar nosso caminho Opa Vamos cruzar ele no acampamento militar Então cai de cima da Fire Vou pegar ele agora Que azar, irmão Por conta disso Por conta disso Tô vendo um zumbi correndo e tô vendo o cara Parece que tá na pista Não tô vendo não Sentido a casa de loot Indo pro final do Do E-Field Continuo não vendo nada Tô vendo o cara Tô vendo Em frente a casa de loot Tá tendo um tiro O da M4 tá atirando nele Ele entrou na casa de loot Beleza Deixa eu ver Tô indo por trás do zangário Vou pegar o D-M4 Entrou e fechou a porta Entrou e fechou a porta São dois São dois Vou dar a volta aqui Vou ver se eu pego os dois Corre, Jack Tô indo Tô indo Tô durando a minha frente aqui Tô durando a minha frente aqui Os dois estão armados? Sim M4 Tá, então não aparecem, espero que eu cheguei Merda, se tivesse falado por M4 Correram para a prisão, correram para a prisão Beleza Nossa, super sujo dos zumbis aqui do meu lado Meu Deus, enchei os zumbis Qual a prisão? A prisão que tem do lado da Fire Tá Correram Estão seguindo eles, estão indo para Fire Um está indo para a torre de comando Vamos ver se eu pego Merda, cara, não pare de vir um zumbi agora Merda, velho Não dá, velho, esse zumbi, cara Me batendo, velho Tô vendo, cara, tô vendo Cuidado, não atira não que são dois, velho Deixa eu chegar para eu me posicionar Merda, cara, não posso ficar parado O zumbi tá correndo para mim O cara passou reto no portal do zumbi Tô vendo Não dá, velho Não dá, velho, eu não estou conseguindo usar bandagem Tem uma torre de controle, Jack Se eu conseguir parar de tomar porrada de zumbi eu fico de boa Enquanto isso, tá foda Tem uma torre de controle Tem um lá dentro da torre de controle, é isso Tá em cima Tá lá em cima Vou pegar, hein Se ele desceu, eu pego O outro tá indo também, ô coitado Alô, coitado, eu vou morrer todo do redor Na frente da torre, Jack Já foi um Um já foi, peguei correndo Falta o outro Vou ver se eu pego ele em cima da fire Vou subir na fire Tá tirando M4 Sim, sim Tá onde? Tô subindo na fire Vou subir lá no topo Não, da onde que tá vindo esse tiro? Tá vindo do hangar Tá em cima da fire, tá em cima da fire Não, eu que tô em cima da fire, cara Tá, tá, tá O cara tá no hangar Tá no hangar, tá no hangar Tirando no zumbi Eu falei, mano Se eu peguei ele na carreira Tá dentro do primeiro hangar Deita, infeliz Tá dentro do primeiro hangar Ele testou um estilo estranho aqui no meu lado Corpo do outro tá no meio da pista O corpo do outro tá no meio da pista O corpo do outro tá no meio da pista Mas tô ficando uns tiros, cara Que profundo da floresta Parece demorazinho Cuidado Olha lá, ó Tá dentro do primeiro hangar mesmo Você que atirou? De mozinho? Não Não, 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 não Tira o de mozinho Ele tá de mozinho Tá de mozinho Tá de mozinho Tu que atirou? Eu atirei nele Opa Tem um cara aqui na field Dois cara Dois cara Não é field No No zangar Vou ver se eu mato Já foi um Já foi um Falta o outro Entrou lá no No quinto hangar Eu não consigo logar essa porra Eu não consigo logar essa porra Eu não consigo logar essa porra Eu vou pra ver que a arma eles tinham Eu não tava de M4 Tá batando um zumbi ele 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 O servidor continua lotado Pena que não deu pra eu ver logo que eu tava prestando atenção no outro Vai Tô vendo o outro Tá vindo pra cá Se ele vier pra cima de mim Já vai tomar Vai clicando aí pra ver cara Mas eu tô fazendo isso cara Tempo inteiro Sua área tá livre Foda Peguei o cara bonito não Ele tá aí no postrado É xangá Quase eu pego ele correio Quase eu pego ele correio Tá indo embora Tá indo embora Foi embora Pode subir Pode subir Pode subir Botei quatrocento 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 nos heróis Tô atirando, tô atirando Acertei, acertei Acertei isso menino Que 600 nos heróis 600 metros Tu quer atirar? Acertei de novo, já foi, matei Nossa, cara que isso 600 metros 600 metros Num zero Num zero Peraí É... Tem um cara na torre Tem um cara na torre, Jack Mata? Espera aí, vou pegar ele Tô no estangilone Isso Não Oi, não entendi Vou esperar ele descer Ele vai descer Ele tá lá em cima, véi, do teto Vou esperar ele descer Lá em cima? Sim Opa, fica cuidando aqui Um pouco ao lobby então Vou esperar passar esses esquerdos Um segundo Vai, espera aí Espera aí Que eu mato ele antes Vou esperar ele descer O Jack, tua voz tá bem baixo, cara Pra mim, pelo menos Eu sei, mano Aumenta o volume O volume aí no Skype No teste mesmo, Johnny Acho que tipo A tua voz vai ficar mega alta, tá ligado? Mas você consegue Só em mim, cara Não, você controla só nele aí Cê bota em cima dele aí Com o botão direito do mouse E aí, ó, pessoal Fala alguma coisa, Jack Pra testar E aí? Tá sustentando, velho? Melhorou Melhorou O cara não desce, velho Acho que tá esperando você logar Vou matar ele lá em cima mesmo, velho Mata? Mas não tem mais ninguém agora Tá quanto de penalidade? 300? É Servidor caiu O cara já tava aqui logado, cara Vou pegar ele agora Vou pegar ele agora Tá tendo tiroteio Tiroteio? Onde é que cês tão? Airfield Tava aí agora, putz Vou voltar pra aí Não esteja logo, velho Peguei ele, já foi VDK? Não tem mais ninguém aí embaixo? Tô entrando Tem não Eu tô... Ah, vou logar Eu tô em... Ah, caramba Embaixo da base militar ali, como é teu nome? Um D Um D Ah, 40 segundos ainda, cara E droga? Eu tô indo droga Tá aparecendo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se eu pego outro Se eu acho outro Não tô vendo outro, cara Tem muito player aí, Castelo Tem muito player aí, Castelo? Não tem aqui em cima, Castelo Depois dá raid body no cara, hein? Oi? Depois dá raid body no cara, hein? Tá Parada aqui, né? Seja Ok Vamos, a gente... Faz o que? A gente desce aqui Pega ali a... Faz um pente fino ali na base militar de Cabonino De lá a gente desce Pra base militar de... Pave Lobo Pode ser Vamos dar uma cobertura aqui, Jack Vou dar uma analisada primeiro Pra gente se locomover Pra gente se locomover As portas da... Da escada de lute tá fechada Tá Ninguém chega ali, hein? Tem um joguinho Vamos lá? Oi? Onde é? Você que sabe Vamos passar aí... No imundo, hein? É caminho mesmo, né? É Tá gravando, Castelo? Sim Tá gravando, Castelo? Sim Tem alguém em cima? Não Tá lindo Fico É... Veio! Tem casa militar aqui, ó Um... Tá fechado Tá tudo fechado, cara. Traz, tá limpo. Daqui pra frente, acho que tem mais chance de a gente achar algum player, cara. Sim, sim. Vamos redobrar a atenção aí, os perímetros. Pô, ia ser da hora se a gente achasse um clã, cara. Aí ia ser bom. Tem nada aqui, eu acho. Pelouco. Os caras são muito calheiros fazendo pra cá. No litoral só, em Balotem, no lixo de eletro lá. Espera só, eles corrigem esse bug aí da parede. A gente vai começar a invadir eletro lá e matar os povos dentro das casas. Eles vão ver como é que se faz. Não adianta a gente ir e vai de lá em eletro. Com os caras bugando nas paredes e vendo. Mil metros e já vê nós, né? Aí esponta a gente pra outro e não adianta. Então, vamos voltar pra field? Vamos. Tô pra cima de você aqui. Vamos. Tô pra cima de você aqui, viu? Vamos se posicionar e tirar a nossa também. Espera aí. Espera um pouco. Tira a direita lá embaixo na base. Vamos descer? Espera aí. Dá um spot aí nos prédios, velho. Olha a torre do controle do estado. Lá, eu tô vendo, tô vendo, ali embaixo, olha ali. Tira, tira, tira. Aonde? Ali embaixo, ali embaixo, olha. Atrás do galpão do Porto Azul passando, olha. Tira. Espera aí. Tô vendo. Esse. Tira, tira. Tira e tira. foi para a esquerda no meio do mato, para a montanha vamos dar um spot lá em baixo não tem nada não tem nada, não tem nada não tem nada não tem nada tem um cara aqui, para, 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 não se mexe mata, 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 matei, amei boa esvaziando bicho, fica ligado, pode ter mais calma eu vi vei também não tem nada cuidado carregando aqui não tem nada tem nada tem nada tem nada tem nada claro que eu falei para a tua tira, ele já estava cheio de buraco só que ele morreu para cair eu parei, eu parei atrás da árvore, sabe? eu falei não se mexe, não se mexe só botei a coisa para o lado descarreguei meu bicho eu botou a escova e ainda dei um tiro, mas acho que não pegou não ele já estava caindo já tem um tiro tem um cara lá em cima da torre de controle quantos metros é daqui mesmo? não sei, cara vou botar 600 metros olha lá, olha pior que ele deu descink atira deu descink o cara está indo e voltando está indo e voltando estou vendo, estou vendo estou vendo quer atirar? eu atirei 500 metros eu botei agora matei acho que acertei um mesmo vou dar outro para confirmar já foi parece que está se mexendo morreu mesmo? morreu zero ong foi 400 metros estou vendo o cara lá na prisão mochila vermelha essa aqui da onde a gente veio? não, lá do outro lado lá olha lá, andando lá em cima olha lá, andando para lá e para cá vamos ver se ele vem para a torre de controle opa outro cara correndo aqui ó para a prisão lá olha lá olha lá indo para para o galpão para o galpão estou vendo saiu aquele cara lá ele saiu dali do da torre de controle parece só que não está junto com esse outro cara aí? tem um lá em cima no na prisão também olha lá o outro correu também para o mesmo local lá ó estão juntos vamos lá pegar eles para onde eles foram? correu para lá para o final do afield bora avançar por aqui ó bora avançar por aqui ó deu corrente amarela deu corrente amarela aí também? não não espera passar aqui ó olha lá olha lá Jack está na casa de loot estão na casa de loot estão na casa de loot quantos metros? quantos metros daqui para lá cara? não sei quinhentos metros vou arriscar quinhentos metros vou ver aqui se acerto correu lá para trás ó correu lá para trás ó correu lá para trás ó ele estava mirando no outro o outro passou direto para lá para o final do afield vamos correr ali para a torre de controle dá um cover? vai lá corre lá cuidado que ele pode estar com cuidado hein você me dá o cover que eu subo a prisão a fire a olha o o o o o o Vamos lá. 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 Vamos lá atrás dele. Não. Que celeiro. Opa, ele tá voltando lá por trás. Tá voltando. Não levanta muito aí, quando vem tem mais gente. Tem um cara jogando aqui em cima, Jack. Eu tô comendo. Atira, atira nele aqui. Boa. Matei. Boa. Nossa, eu tava comendo, cara. Caralho, velho. Tem uma cabeça e uns dois nos peitos. Boa. Bem na hora que eu tava comendo, cara. Ae, mané. Bota check pulse. Dá check pulse. Ae, mané. Aqui é os kills, viu? Que tá aqui dominando aqui no refield, viu? Dá check pulse pra ver quem é. Vou ver aqui, que a gente matou com o kills, o kills é de foda, viu? Que é o castelo que tá falando, mané. Tá pertinho. Nem sabe o que tá vendo com o kill. Quando ele apontar aqui nesse primeiro aqui, vamos abrir fogo. Quando ele começar a sair, quando ele tá no segundo ali, que sair, a gente abre fogo. Pra ele chegar um pouco mais na frente, daí eu posso atirar pela janela aqui. Ok. A janelinha de baixo. Saiu. Pera. Abre fogo. Peraí, 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 peraí. Ele vai parar, ele vai parar. Ele vai parar. Ele vai parar. Ele se escondeu. Olhou. Olhou pra mim, olhou, olhou pra mim. Não, acho que ele olhou pra mim, velho. Ele veio pela janela. Não, tá entrando. Espera. Ah, vamos pegar ele quando? Quando ele sair aí agora. Na saída, na saída. Ah, estão aqui na frente na saída. Tá saindo. Ele tá te vendo, cara. Acertei o tiro nele. Eu acertei. Invade lá, Jack. Pelo meio da pista. Calma, onde é que ele foi? Entrou, entrou. Eu acertei o tiro nele. Vai lá, pelo meio da pista. Será, velho? Sim, cara. É, se tiver mais gente. Quando vem, tem um cara dando cover pra ele. Eu acertei, cara. O tiro nele. Eu achava melhor sair pelo meio da pista, que tinha mais visão de dedo andar, cara. Tá chegando. Cuidado, cuidado. Acho que o cara desnogou. Desnogou. Cagão. Se ele vai tá ruim de vida, vai. Eu acertei bem na... Eu acertei, cara. de Zero. Tá, tá. E ação. É, uma caio. As fortes e o coador. Não posso dar conta também de cima do campo. Ah, tá. Se ele não tem nada. um caio. Um caio. Um caio. Um caio. Um caio. Um caio. Tá bom. Ok, mas tá bom, a gente tá indo pra Krasnostav, tá no servidor VDK, só seguir a gente aí. Ok. Pô, pessoal, tamo se aproximando aqui de Krasnostav, a cidade de Krasnostav tá ali à direita. A gente é vermelha aqui. Tá vindo alguma coisa? Parece que está limpo. Só parece. Chegou dentro da... Torre de controle. Torre de controle. Torre de controle. Não tem ninguém lá. Nossa, não tem ninguém nem no aeroporto. Ó. M4 aqui embaixo. Passando pela montanha, eu acho. Escutou? Não ouvi por enquanto. Aqui embaixo do nosso. Então vamos se manter aqui, ó. Tem um cara lá na delegacia. Um cara lá na delegacia, lá embaixo. Tô vendo lá no centro da cidade. Ele tá entrando e fechando as portas, hein. Qual é a sua posição? Aqui embaixo. Deve estar embaixo da tua, hein. Vamos lá na delegacia. Aqui, ó. Aí o cara do M4 ali, que atirou. Você tem certeza, cara? Por que eu não ouvi ainda? Sim. Tô certeza, velho. Então, pessoal. A gente tá chegando aqui próximo ao naviozão, né? Navio encalhado. Parece que tá limpo, né? O cara tá aí na frente do carro de polícia. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá lá embaixo. Cuidado pra ele não subir aí. Ele tá na oficina. Entrou na oficinazinha. Ele entrou na oficinazinha, hein. Olha lá na oficina. Qual é, mano? Fala aí, velho. Aqui é o Castela que tá falando, mano. O cara tá com permissão. Cuidado. Cuidado, Jack. Nossa, como eu cheguei na porta assim, ó. Tô aqui em cima. Cuidado pra ele não ir por trás, velho. Cuidado pra ele não ir por trás, velho. Cuidado pra ele não ir por trás, velho. Cuidado pra ele não ir por trás. 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 Não. Tá vendo ele? Não, tô indo por trás aqui. Vou ver se eu pego ele. Vê o seguinte, né? Se ele não deslogar, amém. Tô arrudeando, hein? Vou ver se eu subo no morro lá em cima. Parece que ele tá de SKS, viu, Jess? Onde é que ele tá? Tá nessa oficina aí, junto das viaturas. Tá. Tô fazendo a volta aqui. Ele logou aí embaixo, cara. Tô fazendo a volta, hein? Tomara que não seja cagão, não deslogue. Desceu? Desci, tô do lado de fora. Tô fazendo a volta já aí, ó. Tu que tá correndo atrás, né, né? Sim, sim. Tô vendo o cara. Bora, velho. Tô atrás de você. Se renda. Se renda agora, mano. Já foi. Vê quem é. Dá um couve aí. Mandou você se render, velho. Porque é Castela que tá falando, mano. E aí galera, mais uma vez, estamos na field. Um por aqui, parece floresta aqui, ó. Ó, L4. De trás, aqui de trás eu mostro. Corre, corre pra direita. Corre, corre, corre. Tá indo pro lado dos tiros, velho. Fica deitado, fica deitado, fica deitado, fica deitado, porque ele pode olhar por cima do muro. Olha esse infeliz, tava, velho. Ele tava mais ou menos ali na abertura do muro. Aquela torre ali tá livre. Ele acertou muito o tiro também, acho que foi na cerca, velho. Olha lá, ó. Tá vendo? M4. Não. Tá aqui no meio da floresta, então. Vão aproveitar esse espaço de tempo que o tiroteiro tá comendo lá na frente. Invadi a torre de controle, invado a Fire. Como é que vão passar aí no meio, cara? Aquelas florestinhas. Olha, tiro de M4. Da onde? Mas lá, lá acho que tão na prisão, velho. Só pode. Tem um cara na torre de controle no chão. Tá vendo? Falei. Não. Olha lá. É muito longe pra acertar daqui. Olha lá no chão, ó. Tá morto? Não. Você já está já, não tá atirando em alguém que tá na Fire. Eu acho. Cuida das costas aí, velho. Vai, filho. No meio da pista. Ele só tá se rastejando, velho. Ele tá com a perna quebrada. Olha, no meio da pista. Vai atirar, hein. Ele tá com a perna quebrada. Não. Não, velho. Eu vou pegar esse cara lá. Vai ter um lugar de posição. Vamos dar um cover? Ah? Vamos dar um cover? Agora em quem ele tá atirando lá? Não sei. É dois, velho. Tem dois agora. Dois, cara. Esses clubes tão aí, cara. Dois caras. Um de mochila verde igual a sua e outro de mochila vermelha. Todos os dois deitados. Todos os dois deitados. O cara de mochila vermelha matou ele, eu acho. O cara tá muito imóvel. Tá sangrando, é isso mesmo. Ele arrudiu a torre de controle e pegou o outro. Vamos, cadê você? Tá aqui, não tem ele. Bora, 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 bora. Cuidado, cuidado. Tenso agora. Atenção, hein? Deitar. Rolar. Rolando. Alguma coisa lá na Fire? Ou lá na... Quem atirou? Não. Quem atirou? Quem atirou? Tem alguém atirando. Aqui na gente? É, na gente. Não tô ouvindo. Não sei se é na Fire ou na Torre do Controle, cara. Não tô ouvindo. Não tô ouvindo. Três tiros de mochila. Três tiros de mochila. Não ouvi. Três tiros de mochila. Vem da Fire ou da Torre. Fica ligado que o cara tá vendo isso. Onde é que tu foi? Tô aqui ainda, naquelas casinhas aqui. Vamos rastejar até... Ali na direita da... Da Fire? O negócio aqui também a gente não pode ficar, hein? O negócio aí... Eu vou invadir. O negócio aí da Fire, a gente já tava morto. Vamos invadir. Vamos, 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 vamos. Dá um cover aí que eu... Dá um cover que eu vou subir na Fire, hein? Dá um cover... Então na Fire. É você que tá aí embaixo da escada? Eu tô aqui... Não, tem um cara morto ali. Eu tô aqui nesse pinheirinho na frente da porta. É um cara morto ali embaixo da escada, não é isso? O cara tá aqui em cima, velho! Eu tô vendo, eu tô vendo. Deu um tiro de... Deu um tiro aí de coisa nele. Eu vou matar ele, eu vou matar ele. Não, eu sei de onde é que eu vou matar ele, cara. Tô em cima da torre, tô em cima da torre. Tá. Achei que era tudo que tava ali em cima. Não, cara. Rápido, que... Ele tá deitado. Tá de binóculo na mão. Tá de binóculo. Tá de binóculo. Se ele vacilar, eu ponho ele. O cara tá usando bug, velho. Dá um tiro nele se ele levantar. Vou tentar sair da fire. Dá um tiro. Dá um tiro que eu vou descer da fire, hein? Tá posto aí? Vou correr. Tô. Agora. Olha que calerda. Ele deixou eu descer. O cara tá bugando. Tá sim. Ele veio pro outro lado aqui. Eu vou pegar ele pelo ponto estratégico. Agora, vê se ele vai levantar agora. Tá. Levantou ou não? Não. Tá. Vou pegar ele. Vou pegar. Vou pegar, hein? Calma. Peguei. Já foi. Ponto estratégico. Atrás da fire. Vou subir lá, hein? Dá um corvo. Ainda tem um de mochila. Vermelho, hein, Diego? Que tá por aqui, hein? Não vacila. É uma vagabunda. Tem que ser trabalha, galera. Tô subindo na fire. Tendo cor dentro? Sim. Pronto. Tô aqui em cima. Da check post. Não disse quem foi. Tô um otário. Bem na fuça. Aqui é castela e jack foda, viu? Aqui é castela e jack foda. Pra você deixar de ser otário, mano. Tá, guarda. Me dá um corvo ali. Ver se não tem ninguém aqui perto. Olha aqui em cima. Pera aí que eu vou ver o que aquele tem aqui. Munição limousine. Tem comida. Tem sempre o escopo. Olha que safado. Tava de binóculo. Arruinou o binóculo. Opa, alguém carregou aqui perto de mim. Sim, eu ouvi também. Pera que eu vou pegar o... A calça dele que tá melhor que a minha. Tô olhando e vai sentindo ninguém aqui em cima da porta? É. A parte de cima? Vou olhar agora. Tá olhando pra cá? Não. Ah, você veio. A calça do cara entrou na minha aqui. Ah, dá um cobre aqui porque o cara vai desplicar a morte embaixo que tem. Pera aí. Pode ir lá. Pode ir no cu. Tem um corpo também do... Daí de fora, né? Que ele matou o cara ou... De blusa vermelha. Era esse aqui da mochila vermelha. Acho que a mochila vermelha tá aqui no chão. Se eles vêm pra cá, tu me avisa. Vai tirar. Não, pera aí. Não, pera aí. Ele sumiu? Ele sumiu. É isso que eu tô dizendo. Vamos ter cuidado, cara. Tô vendo. Ele tá dentro do hangar. Não, não. Não levanta não que ele tá olhando pra aí. Pra você. Acho que ele me viu aqui. Tá correndo. Tá indo pro bombeiro. Acho que ele me viu. Me viu. Matei um. Matei. Não escutei tiro. Eu atirei. Foi o Rafael, parece. O da besta, cuida você. O da besta, cuida você, o da besta. O outro entrou no bombeiro. Foi esse que matou o outro. O outro. Lá na frente do hangar lá. Primeiro hangar daqui pra lá. Você vai ver lá. Eu matei com vontade de Rafael. Apertei o pé aqui. Tá enxergando o outro? Não. Isso aí pra trás do bombeiro. Pra trás, né? O motorista que tá na porta ali. Sim. Olha lá. Olha lá no hangar. Aham. Tô vendo. Vai pro outro. Nossa, o cara tá ali, velho. Tá embaixo aí, meu. Tá mirando em mim. Tá. Deita, 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 deita. Deita. Tá na parte de baixo aqui, né? É. Tem certeza? Sim, absoluto. Ele tá mirando pra cima. Vai, eu vou matar ele. Mata. Errei. Deita. 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 Não, não, não dá, não dá pra eu ver ele. Não dá pra eu ver ele. Ele tá aí atrás do bagulho, né? Nossa, cara. Ó, tô vendo, tô vendo. E aí, tá com que roupa, que mochila, cara? Sei lá, cara. Com a mochila vermelha, eu acho. Sei lá. Matei, matei. Boa. Matei não, acertei só. O cara tá gritando, hein? Tá. O que ele tá falando? Você vai morrer, velho. Quem tá aqui é Castela e Jack. Somos skills. Você não falou que queria a cabeça dos skills? Então, tamo aqui, mano. Se deslogar, vai morrer, viu? Vou te pegar. Se você deslogar, a gente te pega. Kill. Somos skills, mano. Kill Jack, kills, castela. Você não disse que queria a cabeça dos skills? Vem. Quem que é? Não dá pra ver o nome. Cadê ele? Pegou, Jack? É aqui embaixo. Na parte de baixo, em cima dos portãozinhos. Na parte de cima do... O bandeiro, só que em cima dos portão grandes, ele sabe? Aqui. Eu acertei com a janela da torre, ele tava lá atrás. Tá aqui embaixo de mim, então. Aham. Tá aí embaixo. E olha como eu consigo ver o infeliz, cara. Mas ele tá por lá de dentro? Não, cara. Tá ali fora. Tá em cima aí. Só que tu lá de fora, na parte de baixo, sabe? Ah, na parte de baixo. Deixa eu ver aqui. Ele tá bem embaixo da torre. Tá encostado nela. Será que ele deslogou? Esse deslogou é um lixo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Vou arriscar. Morreu. Tô vendo, morreu. Morreu. Tá morto. Beleza. Dá a curva daqui pra mim. Tô indo pra mim. Tá indo pra cá. Tá indo? Tá indo pra cá. Vai cair. Peguei não. Não. Tá aí atrás da... Tá subindo. Tá subindo. Peguei. Tá aí em cima. Tá deitado. Eu acho que eu quebrei a perna dele. Tá deitado. Sobe que você pega ele. Sim, sim. Sobe, sobe. Sobe que você pega ele. Tá no canto do... Dos armários ali. Vai, vai. Isso, isso, vai. Boa. Boa, Jack. Apertei o pé aqui pra ver quem foi. Vê quem é. Check post. Tô me atirando, tô me atirando. Tô me atirando. Fique deitado, então. Fique deitado. Fique deitado. Ele tá em cima da torre do bombeiro. Tá logo embaixo de mim aqui, né? Isso. Tá. Fique calmo. Não dá pra você dar uma rajada do lado de cá, pra poder eu... Não tô te ouvindo, cara. Baixou de novo aí. Rajada pra quê? Pra... Pra... Disfarçar a atenção dele, pra poder eu descer e ver se eu pego ele. Não, cara. Ele vai te ver? Não arrisca, não. Não arrisca, não. Acho que ele desceu, ele desceu. Se ele for pra eu... Disse um rio correndo. Se ele for pra eu, eu pego ele. Dá check post aí. Tem um ali em cima, pega isso. Tô vendo o outro, Jack. Pera aí. Pega, 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 pega. Pera aí, pera aí. Vai, velho. Logo. Já foi. Fui mais? O outro também foi. Matei os dois. Dois? Eu matei os dois. Não, tinha mais um aí, te esperando subir, cara. Não, Jack. Pera aí. É você que tá na escada, né? Tô, sim. Pronto. Peguei todos os dois, cara. Tá pausado, quase esqueço de gravar. Quatro caras, amor. Boa. Não sei gravar aqui agora. Vê quem é aí. Eu matei o da escada, quando eu nasci, o cartão pegou o seu, eu peguei ele, peguei uma escada, ele morreu. Onde? Cadê ele? Já foi? Nossa, cara, o cara tava logando aqui em cima, velho. Nossa, tem um cara lá em cima, na torre de controle. Pega ele. Nossa, que cara burro, velho. O cara caiu da torre, velho. Descendo a descinque, cara. Não, ele caiu mesmo, velho. Foi descer a escada, passou direto. Nem vou olhar nada no corpo dele ali. Deixa eu ver aqui se não é armação, né? Olha, velho, o cara tá bem equipado. Vem, Jack, sobe. Tá me atirando. Tá mexendo no corpo do outro. Morreu. Já foi.